Bem-vindo a um como e a mais um tutorial de futsal. Neste vídeo vamos lhe ensinar várias formas de dominar a bola com o peito. Isto pode servir para controlar a bola ou para passar a bola para um dos seus companheiros para aquele remate. Vamos então ver 5 exemplos. Em primeiro temos o mais básico, dominar com o peito e de seguida deixar a bola descair até aos pés. Em primeiro lugar deve perceber a trajetória da bola, virar o peito na direção certa, abrir os braços e receber então a bola com o peito. Depois disso basta esticar a perna que lhe dá mais jeito para interceptar a bola e conseguir controlá-la facilmente. Vamos agora ver em câmera lenta. Vê a trajetória da bola, calculo onde ela vai cair, preparo o peito abrindo os braços e amorteço por fim o impacto com o peito. Agora neste próximo caso poderá haver uma grande semelhança ao anterior. A única diferença é que no fim controlámos a bola com a sola do pé. Temos de fazer isto de duas maneiras. A primeira é dominar a bola com o peito e depois no final controlar a bola com a sola do pé. Ou a segunda maneira que é controlar a bola durante um breve momento e depois passar para o seu companheiro mais próximo. Este próximo é perfeito para fazer um remate à baliza. É indicado para quando recebemos um passo de bola alta de um companheiro e queremos logo rematar. O que fazemos é receber a bola com o peito, dominar e por fim rematar com a força toda que temos. Vemos então aqui novamente. Neste próximo exemplo trata-se de um passo. O que acabamos de fazer é mudar a trajetória da bola. Isto é útil se tiver um companheiro, por exemplo, à direita e quer dar continuidade à jogada para este lado. Este último também serve para passar a bola a um companheiro. No entanto, torna-se mais útil quando estão para atacar a baliza. Novamente recebemos um passo alto, dominamos a bola com o peito e ao mesmo tempo empurramos a bola para a frente de forma que o nosso companheiro possa aparecer e fazer um remate de imediato. Esperemos que tenham achado o nosso vídeo útil e que tenha gostado. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal e visitá-lo os nossos outros vídeos de futsal. Muito obrigado e até uma próxima.